A missão de hoje é a gente tentar ir no apartamento da Camila e convencer ela a ir lá pra nossa casa. Então a gente vai tentar, mano. Não custa tentar aqui, não arrisca não petisse. Tô nervoso pra gente chegar lá e... Nossa, o Claudinho quer muito também aqui, mano. Putz, é que você dava muito bem, tá ligado, rapaziada? Pessoas gostam de coisas caras ou de comida? Camila, estamos escrevendo esta carta para dizer que você fez parte da mansão Berti e estamos com saudade. E agora não tem mais volta, hein? A gente vai ter que falar com ela no vídeo. Chegaram! Oi! Tudo bem? Tudo bem, gente? A gente veio aqui pra, sabe, fazer um convite para você. Um convite, sabe, lustre. Você ir com a gente na mansão lá, ficar um tempo lá gravando com a gente. Bom, o que eu posso fazer? Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Berti. Galera, seguinte. Hoje a gente tem uma missão, tá? Uma missão muito top de não... Que aconteceu, né? Não foi também a gente... Deus, Deus colocou essa pessoa no nosso caminho, né? Que é a Camila, que é a Camila. A gente encontrou ela, né? O que a gente vai fazer, irmão? A missão de hoje é a gente tentar ir no apartamento da Camila e convencer ela a ir lá pra nossa casa, pra gente gravar uns vídeos pra voltar pra mansão. Voltar pra mansão lá. A gente quer que ela volte a morar mesmo. Mas vamos aos poucos, né? É, tem que ver, né? Porque não é assim também, né? Ela tá levando uma vida aqui e tal. Então a gente vai tentar, mano. Mas se ela fosse... O Flux vai tentar aqui, não arrisca no petisco. Nossa, adorei essa frase, Luquita. Adorei. Eu tô muito ansioso pra acontecer isso, senhor. Você nem imagina o quanto eu tô nervoso pra gente chegar lá e... Nossa, o Claudinho quer muito também. É que, mano, puds, aqui você tava muito bem, tá ligado? O Claudinho acho que é o que mais quer, porque... Ela ajudava a vir pra casa, fazer tudo lá. É, é verdade. Quando a gente destruía a casa, ela ajudava. Ela era parceira, mano. Ela era muito da hora. E, na verdade, a gente vai todos juntos. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai conseguir falar com ela ainda. Porque a gente vai ter que ligar pra ela, ver se ela pode. Aham, a gente tá saindo do hotel aqui agora, porque a gente dormiu aqui, rapaziada. No apê do Dedé. No apê do Dedé, né, velho? Valeu, Ganso, sem pena. Tamo junto. Marcha, né, velho? Marcha. Vamos tentar. Quem não arrisca no petisco, ele já mandei uma mensagem pra ela ontem. Aqui eu só vejo por ela já, né? É. Se ela já respondeu por um portal. Agora a gente tem que ligar mesmo. E falar que a gente tem que conversar pessoalmente. Vamos ligar pra Cadela. Vamos ver se ela vai poder nos atender. E, se Deus quiser, vai dar pro gostei. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Uma das minhas. Eu vou manter a hashtag, a hashtag Volta a Cadela. Marcha. Deixa o comentário. Do quê, tu? Você teve uma ideia? Mano, eu tenho uma ideia, tá ligado? Eu vou parar num lugar e eu acho que eu vou comprar um negocinho pra ficar bem legal. Essa é a ideia, né? E aí... Ah, mano, eu... Deixa comigo, depois eu compro alguma coisa. E aí, eu acho que vocês acham mais alguma coisa pra incrementar, tipo... Ah, dá pra fazer alguma coisa, dependendo do que você for comprar, né? Eu acho que a gente pode também entregar uma carta, né? Tipo, só pra ela guardar, né, mano? Pra ela guardar algo nosso de consideração, né? De coração. Também saber da importância que ela teve pro... Pela Irmãos Bers, tipo, pra todo mundo. O que vocês acham? Eu acho que fica legal. Vendo o Marta-Luba, vocês tem alguma folha? Eu acho que tá lá no porta-mala. Deixa um caderno... Aqui tem folha, mas... Tá estragado. Isso aqui tá tudo coiso. Acho que tem um caderno lá. Vamos parar aqui, tá? Pode ser nesse mercado, daí a gente compra um papel, o Lucas vai comprar mais alguma coisinha pra ela. A gente precisa só falar com ela, porque o Cláudio falou que ela não tá respondendo agora. Mas ela vai responder, eu tenho certeza, que até o final do dia a gente consegue falar com ela, nem que a gente tenha que encontrar ela na rua. Tá de boa, tá cedo ainda. Vai dar certo. A gente acordou cedo nessa disposição de conseguir, tipo, falar com ela e tentar. Quem arrisca não petisca. Essa é a frase do dia. Essa é a frase do... Isso aí. Marcha, então? Marcha, boa. Bom, gente, já terminamos aqui de escrever a carta. Vamos ver pra vocês ver como que ficou. Camila, estamos escrevendo esta carta para dizer que você fez parte da mansão Bert e estamos com saudade. Nossos fãs sentem sua falta. Você deixou sua marca aqui. E sempre que você ler essa carta, espero que você lembre da gente. Um beijo do Lu, do Bru e do Cláudio. E ela vai dobrar. Pega o presentinho aqui. Deixa bonitinho aí, Cláudio. Aqui, eu vou dobrar. Guarda aí e esconde do Luqueta, né? Vamos nessa. Esconde do Luqueta. É que senão o Luqueta vai devorar. Senão não vai sobrar nada. Partiu então, meus amores. Marcha. Vai dar tudo certo. Chegamos praticamente. A gente só não decidiu quem que vai falar, né? Sim, senhor. Não sei se não, mas tem que ser junto. Na hora vai acontecer, né? Se a gente estiver junto, a gente consegue. Dá vergonha, né? Dá vergonha. Dá vergonha, mas eu tô vendo assim, né? Tem que ser cara de pau. Algumas horas, se a gente quiser, né? Trazer a união, trazer os vídeos bons. Os vídeos com energia. E pra isso, a gente precisa das melhores pessoas com a gente. Então, vamos nessa. Pode que a gente faz muito tempo que a gente não fala com ela, né? Tipo, a gente querendo não sair com outra hora no shopping e trocou uma ideia, né? Por subir um pouquinho, né? Agora a gente vai meio que meter o louco, né? Mas, claro, vamos com calma, né? Senão ela vai se assustar com a gente. Quem que não se assusta com a gente? Ela é retardadíssima. Hashtag volta caminho, Lens. Você acha que isso vai dar certo, gente? Marcha. Vamos aí? Você já tinha vindo aqui? Não? A gente nunca veio aqui. A gente nem sabia que ela morava aqui. Sabia que era, na verdade, é Osasco aqui. Só que é São Paulo, né? Bonito, né? Torre 1. Acho que é essa aqui, né? A primeira. Tem que ver só onde é o... Será que no elevador não é aqui? É que é tipo igual a do Lucas, assim, que sobe. Depois você liga pra ela e pergunta. Estamos subindo aqui já. E agora não tem mais volta, hein? A gente vai ter que falar com ela, Luqueta. Nossa, é louco, hein? Dá até pra desistir, hein? O Claudinho que vai falar. Nossa, não sei o que você entende, Zé. Não sei se tem que me te dar, pelo amor de Deus. Nervoso, mano. Não é... Você é o mais que falava com ela todo dia. Sim, mas nesse junto, por favor, junto. Vai conseguir. Você não conseguiu. Calma, calma. Vocês têm certeza, então? Não sei. Será que vai apertar a campanha? Vai, apertei. Senta aí, que a gente já tá com você. Caramba, você é natural, né, Luqueta? Chegaram! Oi! Tudo bem? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo, e você? Olha que eu achei essas caras de vermelho. É que não é mais normal, né? Oi, gente. Com licença. Com licencinha. Com licença. Mas que gostoso. Não vai ter churrasco hoje? Bora fazer um churrasquinho? O negado de abobrinha, ué. Churrasco de abobrinha. A gente não contou pra ela, né, que meu pai também... Virou vegetariana. Mentira. Do nada. Sério? Do nada, meu pai. Eu não acredito. Eu não sei. Foi do nada mesmo, né? Tipo, do nada. Nem peixe, né? Nem peixe. Nem peixe. Não é comendo aquelas de vegetal agora. É aquelas que você comia, sabe? Nossa, eu não sei. Muita dica da pro seu pai, de carne boa, vegetal. É, porque na verdade ele tá tendo uma dificuldade, né, pra comprar as coisas. Porque não é tudo ruim. Eu tenho hambúrguer feito de plantas. Eu tenho de sódio e tudo, gente. É muito bom. Acho que ela pega os macos dela aqui. É que eu só tenho que deixar asqueira de moto todo lado. Nossa, gostoso aqui. Olha a vista. Só não pode derrubar o celular. Ela toma sol na laje aqui, né? Ela passa o molho, assim, fica aqui na varanda tomando sol. E aí, Luqueta? Então, a gente... Agora que pega, né? O que foi? Vou entregar esse aqui primeiro pra ela? Que a gente trouxe pra ela? Ah, pode ser. Você vai me engordar? O que é isso? Luqueta que escolheu, tá? Não é de carne. Mas ele só escolheu porque ele quer um também. E esse aqui, pode abrir? Pode. Ai, que vergonha, vai ler a carta. Não falei o que escreveu. Mas você é que me titaram, porque... Esse é a cara deles de vergonha. É pra Léo, tu? Você que sabe, pode Léo. Camila. Tã-nã-não. Estamos escrevendo essa carta pra dizer que você faz parte da Manson Burch. E estamos com saudades. Ai, que bonitinho. Nossos fãs sentem sua pauta. Você deixou sua marca aqui. E sempre que você ler essa carta, espera que lembre da gente. Um beijo. Lu, do Bru e do Claudio. Claudinho. Sim, gente. Claro que eu também sinto saudades, né? De tudo, da casa, dos fãs, de vocês. Do Ero, que o Ero só tava bem com ela de menina, né? Nossa, verdade, verdade. Foi conquistado, viu? Mas... Será que ele lembra ainda da Camila? Eu acho que não, né? Faz muito tempo. Eu acho que ele lembra. Ele lembrou, ele disse que ficou muito tempo fora de todo mundo. Eu acho que ele lembra. Ele mora com o Oceiro, né? Com todos os dias. Mas a gente quer ir no assunto principal agora. Isso aí era só pra, tipo... Ai, tem mais? Isso aí era um, tipo, um... Um agrado. Um agrado. Ai, esse aí é um sorvete. Não, tá suave. É que, na verdade, tipo, assim... A gente se encontrou ontem, né? Do nada, assim, tipo... E foi do nada. Foi um bagulho muito que, tipo... Não sei como que aconteceu de você aparecer. E a gente tava em São Paulo também. E, na verdade, a gente nem veio pra gravar com você. Veio gravar com outra pessoa. E a gente ficou pensando, né? Nossa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E a gente postou, né? O vídeo que a gente encontrou com você. Nesse vídeo, os fãs, né? Começaram a comentar muito. Atenção de saudade de você e tal. E daí, Lucas? E daí? Eu já falei minha parte, vai. Agora o Luqueta fala dele. Não, não. Um pouco de cada? É, um pouquinho. Foi jogado um pouco. Eu dei a largada. Olha, o doutor tá tremendo aqui, ó. Eu esqueci o que tinha que falar. Então, a gente ajuda ele hoje. A gente veio aqui pra fazer um convite para você. Um convite, lustre. Um convite, sabe, lustre. De você ir com a gente na mansão, lá. Ficar um tempo lá gravando com a gente. Pra matar a saudade. Pra matar a saudade. Né? Pra matar a saudade. Olha a zoeira, Gabi. Olha a zoeira pela mão. Mas eu acho que não vai estar mais ainda. É, eu não sei. Eu tô pegando sorte, mano. Calma, respira. Olha o Claudinho. Ficou até vermelho, Claudinho. Ficou nervoso. Faz tempo que eu não vi ela. Ai, gente. Bom, o que eu posso dizer. Acho que a gente pode gravar mais vezes. Mas agora é meio difícil de eu ir, né? Trabalhando aqui. Tem as coisas pra fazer. Pode vir um dia. Mas tem que pensar um pouquinho, assim. Pra ver, né? Mais os dias. Vocês vão embora já hoje, daqui ou não? Na verdade, a gente tava pensando em ir embora hoje. E já ia querer levar vocês juntos. Já vão juntos. Só que eu sei que você tem suas coisas e tal. Daí não sei se você consegue, tipo, se a gente ficar... Daria pra gente ficar mais um dia ou dois. E ela tentar, tipo, adiantar as coisas dela também. E organizar também. Nem pensar, na verdade. Tem que organizar. Organizar. E aí, se você... E ver se também dá, né? É, que foi tudo acontecendo do nada, né? É, gente. É muita novidade. Não e não. É, porque a gente tem também que você tem seus compromissos, tudo. E a gente veio do nada. Apareceram uns loucos, né? Querendo recrutar ela de volta. Mas... É uma mala de partidos. É uma... Vamos fazer mais fase. É um sequestro. É um sequestro. Mas a gente pode ficar mais um dia ou sei lá, mais um tempo pra cá e se você pensar certinho e depois quiser ligar pra gente, sei lá. É, pra gente ir conversando. Quem sabe a gente já não passa aqui, pega suas malas e já partiu. Mas vamos ver se o banheiro dela é bagunçado igual era na casa, né? Vamos ver. Vamos ver. Não acredito, Zé. Você quer? Quer ver? Porque quando ela dividia o quarto com ela, era um chiqueiro de maquiagem. Nossa, ela é muito... Então, os dois meninos, eu tô com maquiagem e tô com o meu banho. Mas é que ela dividiu as coisas pra ela fazer, né? Aqui é pra maquiagem. Ai, pede uma arrumadinha. Ah, tá de boa. Tá arrumadinho, só tem o carregador. Nossa, Cláudia, ela mudou. Nossa, mudou mesmo. Ela mudou. Vai também ao tamanho do apartamento. Se fosse bagunçado, ia ter sacanagem. Essa aqui é uma arrumada. Essa aqui é uma bonita. Ah, tudo arrumadinho. Eu acho que ela arrumou agora, só porque... A casa da Camila parece a nossa, não tem nada, de turista. É, porque ela falou que a gente tava sem sofá na nossa casa também, até agora. Cada dia eu consigo uma coisa, né? É, eu fiz o gordinho. Já contava uma lá, falei pra... Baladinha. Baladinha, não... Que isso? Que isso? Que isso? Pô, gente, porque eu não tenho lugar pra guardar ali, você viu? Assim, né? Nossa, você sabia que eu tenho uma calça sua guardada até hoje lá? No meu quarto lá, porque você esqueceu uma vez? Você não tentou colocar, não, né? Não, porque não serviu nem no meu pé, né? Bom, mas... É isso. É isso. Você, acho que você deve ter essas coisas pra fazer. A gente também não sabe o que a gente vai fazer agora. A gente vai ficar aí, na verdade, ver se a gente pirava mais com alguém em São Paulo. Fica guardando, né? Fica guardando a resposta dela, né? A gente vai conversando. Fechou? Bom, é isso. Luqueta, você tem que nem já dormir aqui, porque você não pode ir no descanso. Nossa. Que gostoso, né? E travessuras. Eu já sei o que você vai querer fazer. Vamos abrir esse chocolate aqui, galera? Pra gente dividir? Ai, Lucas, eu te dou um chocolate. Eu acho que daí a gente pode dividir todo mundo. Vamos, vai. O Lucas já comprou nessa intenção, certo? Sabe o que ele tava pensando na hora que ele tava ali? Tava pensando se ela ia abrir agora pra dar pra nós. Nossa, eu tive que falar, né? Um, tá? Um. Obrigado. É um caldinho, um Bruno. Ah, eu vou aceitar. Você vai aceitar ou não, Claudio? Ah, eu vou então, né? Ah, eu vou sair da dieta. Pronto, gente. Eu emagrecio três quilos, tá, gente? Três quilos. O Lucas emagreceu dois ou um? Dois. Dois. Você não tá pra falar ninguém. Ela esquecia assim, não. O que aconteceu? Mudaram. Mudaram. Você não vê que ele não tem barriga de choto. Você vai se focar agora também. Mas eu não... Como é que tava corrido? Você tá pra academia agora? Você tem que achar uma academia aqui, se você for ficar, né? Você toma. Vamos pra minha. Vamos, Mariah? Nossa, vai te chão ver. Nossa, vai ter um temporal aqui. Aqui, academia aqui? Onde? Ah, você faz ali? É, não. Eu faço com o Luqueta. Eu não quero fazer com o Luqueta. Eu faço com o Luqueta. Ah, o Luqueta faz isso também. Bom, vamos então? Vamos. Então, é isso. Muito obrigado. Não, gente, o chefe é colágio. Muito obrigado pelo chocolate. Ah, mas ela é nossa. Sabe o que eu vou fazer colágio? Porque a gente nem cuidar de comer, já comeu. Comeu na minha casa. Não dá pra falar que não, hein? Tem compromisso? Não, acho que é que você pense logo em compromisso. É, vai, já fica sentado pensando. Então, tá. E é melhor a gente ir logo no negócio, se a chuva, né? Senão vai cair o... Vai chover? É. E será que o Dedé deixa a gente ficar mais um dia aqui, será? Mais uma pernoite? Mais uma pernoite. Deixa suado. Tchau, então. Até mais. Mais. E vamos falar. Tchau. Beijo. Tchau, mas como você sabe, né, Rota? Aham. Também mais chocolatinho. Beijo. Adeus. Tchau, mais uma pernaite. É certo, eu amo. Você está certo? Você está aqui no começo, ela tipo, falou já que não dá. Daí a gente vem conversando com a Cristina, daí ela me envi. Que foi meio que amolecendo. Não que ela não queira, mas eu entendo também, né? Ela tem a vida dela aqui, o trabalho dela. Compromissos dela. A gente do nada apareceu aqui. Não estava nada problemado. A gente encontrou ela ontem na rua e a gente estava ficando até ela aqui porque ela vai ir para morar com nós. É que essa vida é muito louca. A vida é para a gente ver de youtuber, mano. Viva a cada momento. E o youtuber. Não se arrependa. O youtuber é a união. União. União faz a força. Bom, agora a gente vai comer. Vamos encerrando esse aqui. Se ela ligar, ou hoje ainda, ou amanhã, a gente volta a gravar. E vai dar certo, gente. Acho que eu estou meio empolgado, mano. Cara de pular, que não vai cair do... Vamos pular. Vamos pular. A Camila vai voltar. Vamos pular. Vamos pular. A Camila vai voltar. Vamos. Vai voltar. Tchau. Estamos juntos. Dá boa? É nóis. Salve.